Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós íamos aqui fazer uma pescaria. Eu e meu irmão, ele tá passando o galão lá, ó. Eu já quero agradecer a todos os amigos aí. Vocês que acompanham esse vídeo aí, galera. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha aí pra nos fortalecer. Compartilha pros amigos também. Que é um lugar muito bonito a gente pescar aqui nesse lago aqui. Então é um lugar muito bonito. Pescaria de tilapia hoje. Vocês ficam no visual aí. Vamos pro vídeo que eu já sei só o ouro, viu? Deixa o comentário, se inscreva no canal. Compartilha pros amigos. Cuida que nós estamos por cá. Cuida que tá de noite, ó. Cuida que eu já sábio. Cê tá doido, menino. Bora pro vídeo. Cê tá doido. Fala meus amigos, bom dia. Como é que vocês estão? Vim pescar aqui. Larguemos o carro ali, ó. Vamos ver se tem peixe aqui no lago. Vocês ficam no visual aí. Nós estamos chegando aqui no... Eu pesquei. Eu não pesquei não. Tanto aqui no meio do mato que nós rachemos. Vamos ver se nós... Vamos pegar alguns peixes aqui, né? E aí cê é só o ouro. Cê tá doido, menino. Cuida que nós temos por cá, hein? Vamos se embrenhar aqui na mata e caçar um lugar limpo. E os cabos que tem uns pesquinhos por aí. Estamos aqui na beira do pesqueiro, né? Pesqueirozão, hein? Laguzão, hein? Toma ele, sabe? Chegou os caras pra pegar uma... Cobra grande aqui nesse matacalho. Lá por cima, né? Passando o pesqueiro pro lago de cima, né? Passando o lago de cima? Hã? Cê quer grande aqui, hein? Se nós pegarmos alguma coisa aqui... Pra nós não... Perder a viagem... Fogo aqui com os cabos... Carinheiros que já fizeram fogo, rapaz. Beirando aqui a mata. Tô vendo. Tem cafézão cantando aí no mar. Se nós pegarmos um peixe aí, né? Olha aí. Pichalão cantando. Outro lago grande aqui, hein? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Aqui é um tanque só. O copo repartiu. Sim, bom dia. Nós estamos por causa de uma pescaria aqui. E aqui tá ali, ó. O pescadorzão soltando o galão lá, ó. Soltando o galão no meio da água. Vamos ver se vai dar... O lago aqui é grande pra arregaçar, viu, galera? Olha o lago pra baixo aí, ó. Tem pra ir. Tem um lagão e pra cima do meio dessa mata aí. Vamos ficar aqui... Filmando o pescador aí pra ver se rar, hein? Dá pra nós pegar uns tilapos e fazer o almoço, né? Foi sabadão. Dia dezoito, eu acho que é dezoito, se não me engano, é dezenóis de novembro de dois mil e vinte e dois. O pescador aí soltando sua... Aí é meu irmão, tá soltando o galão aí pra nós pegar alguma coisa. Depois nós vamos dar uma estarrafiada aí. Aí vou o Zé Brito, meu amigo Zé do Fusca. Para aí, meu amigo Zé do Fusca. Vamos pegar uns peixes aí, final mês que vem, né? Falar dezembro não que mês que vem, que é dezembro. Olha aí. Isso mata grande aí, viu? Quer dizer, só vem ver, só vem observar algumas coisas aí. Mas o sistema hoje é pescaria, né? Então vamos esperar o homem, o pescador, tirar o... Passar o galão pra nós jogar umas tarrafadas aí, né? E aí você só o outro, você tá doido, menino. Lugar bonito aqui, hein, galera, Minas Gerais. Tem um lugar bonito, lugar que tem água. Todo quanto tem Minas Gerais. Olha nós estamos aqui, ó. Na bela do mar, estamos aí pra cima. As tarrafas de pesca aqui, algo pra beber. Tô dando um zoom aqui, mas o lago é bem grande aí, o tamanho de bitela unha. Dizendo os cabos que tem um estilápio aqui é até de 6, 7 quilos, estilápio, né? Eu não sei, só 6, se não é pegado aqui pra mostrar de alguns aí. Até o momento eu não posso afirmar nada, né? Eu nunca peguei aqui. A gente põe de cação. Então, vamos ficar de hoje no pé, o homem soltar o galão. Só no zoom aqui, ó. Tô soltando aqui 100 metros de galão pra nós ver se pegar alguma coisa hoje. Galão maia 12. A gente tem um estilápio grande aqui de maia 12. Maia 14, mas nós só temos maia 12, né? Nem nosso não é emprestado. Mas, quem sabe, mas na frente tamo comprar uns galão aí pra nós pescar também, né? E aí, se é só o outro, você tá doido, menino? Chegando quase na ponta lá no final, ó. Se eu voltar a dizer, me engano, galão, mas parece que já tem peixe pegado aqui. Se não me engano, já tem um pegado bem aqui assim no meio. As boias tá abaixo. Tá com cara de já ter tirado pegado já aqui no galão, né? Vamos ficar no visual aí que nós vamos ver, né? Se tem tirado pegado aí ou não. Você tá doido, menino. Pesando? As boias são fraquinhas, né? São boias mais pesadas, dá pra ver. É a emenda, né? Rapaz, rapaz, eu achei que o Valdo Canoeiro tava assim, bora pra Fortaleza, mas o Valdo Canoeiro tá aqui em Minas Gerais. Olha aí, o Valdo Canoeiro passa no galão aí. Você tá doido, menino. Ele baixa muito, né? Tem que ter trazido umas boias, mano. A próxima vez eu quero tirar aquelas garrafinhas perto do meio dia, não tem? É. É, galera, eu achei que tinha alguma coisa pegada já aí, mas... Não é... Também acaba... Chegar, já botar o galão e já pegar não, né? Deixar o Valdo Canoeiro sair pra fora aqui, pra nós. Pra nós estar afastar daqui a pouco. Não sei se fica no visual aí que o vídeo já tá apenas começando, né? O vídeo já vai ser estourado. Você tá doido, menino. Olha o homem chegando na cama de óleo, ó. E aí, galera, vamos ver o homem lanceando tarrafa aí, galera. Pescador profissional aí, ó. Pra um homem joga bem, hein? Vamos esperar sair os peixes, né? E aí, galera. E aí, galera. Tem que arrasar esse aquele de cima lá no fundo, porque é onde a terra chega, né? A gente deve estar, não. O chegado daquela terra, daquele tango de cima lá, que deve ter umas caçinhas muito grandes. É porque é onde a água chega lá no fundo, mas... Represa, né? Hã? E aí, galera. Vou pegar o balde e a... Que? Morto? Tá morto é? Eu vou pegar ele. É? Tá com a fokinha que eu pegar ele, só por quê? É, né? É grande. Olha a fome! Olha, que eu trabeu esse aí! Esse cara vai posicionar. Se não pega o estilapô almoço, tá difícil aí. Chegamos agora também, né? Começamos. Deixa eu repintar. Não bateu nada. Ele não acaba batendo e for tanto para debaixo de capa, hein? Esse cara bateu lá e não volta no rei, né? Uh-oh. 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 Rapaz, até agora nem piau bateu na tarrafa É, pô, com a vicinha e a peixe aqui tem Então as escamas aqui não ficam com os cabos pegarem Agora eu não sei se os cabos estão certo do outro canto E botaram aqui pra dizer que tem peixe Vici, acaba sem regões Tentou com as escamas do outro canto E pegou os peixes do outro canto E a gente tinha pegado Tem? Acabo tem que jogar nas beiradas Os peixes estão na quentura Agora nas cacimbas, né? Cascudo, né? Cascudo Estão correndo Eita, galera Primeiro peixe da pescaria Já dá uma mordida no meio da cabeça dele Que é por causa de não jogar Jogar longe demais e perder o peixe E bater as boias da tarrafa nele Eu ia deixar, não jogue não Eu ia deixar, cadê? Mais perto Deixa eu fechar esse aqui, você conhece? Ô, tilápio fez da peste Esse não é tilápio não, né? Esse aqui é o corro-baleia Galera, vamos pegar aqui um corro-baleia Joga aqui pra cima Galera, pra quem não conhece Vou mostrar pra vocês aqui O famoso corro-baleia, não sabe? Oi, galera, ó Primeiro peixe da pescaria Conhecido como corro-baleia A gente sabe o que aqui tem, né? Parece que ele é uma pancada na cabeça E nasceu meio Esse aqui, acho que tá com É o cefraria Minha galera, beleza? Tamo encerrando a pescaria por hoje Né? Pra vocês aí, ó O lago é grande Vou mostrar pra vocês Que rendeu a nossa pescaria hoje aí, ó Foi a pescaria de hoje aí, ó Show de bola Olha os tilápios aí Tarrafo aqui, ó Pegamos cinco tilápios ainda E é isso aí É a pescaria de hoje Ficou até no final aí Quero dar aí meu obrigado E uma boa tarde de domingo pra vocês Vamos embora agora Que é com a hora da tarde Nós rimos Às dez horas E o lugar do rimo é pra longe, né? Aí nós estamos indo embora agora, beleza? Quero abraço todo aí Todos Fiquem todos com Deus aí Que essa vista linda, maravilhosa Cuscat da natureza Chao, obrigado